Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos aprender a como baixar e instalar o XAMPP. Ele tem os arquivos principais que a gente vai precisar que é o Apache, MySQL e PHP. E diversas outras opções que vem com ele. Ele tem tanto para Windows, para Linux e para o MacOS. O que acontece? A instalação entre eles são bem parecidas, ele é bem fácil de baixar e instalar. E ele permite instalar o seu servidor, o seu local host, para que você, por exemplo, queira criar o seu site, testar as suas aplicações. Como se você estivesse em um servidor de hospedagem, mas isso dentro do seu computador, somente para você. Então a grande diferença de um servidor de hospedagem, de você enviar os arquivos lá e ir mexendo, é que lá está online, digamos assim. A não ser que você bota o site de manutenção. E aqui, você vai instalar no seu computador localmente. E você pode, para quem está fazendo o curso de Joomla, por exemplo, que a gente tem esse curso, você pode instalar o Joomla dentro do XAMPP. Você pode, depois que você instalar o Joomla, criar o seu site. E se você quiser exportar ele todo para mandar para o servidor web também, é possível e ensinamos em videoaula. Primeira opção de download, de cada um deles, ele tem essas opções aqui, que é essencial. 32-bit ou 64-bit, está vendo? Então temos para o Windows, para o Windows ele está mostrando aqui a opção de 32 ou 32. 32, temos aqui para Linux 32.64 e MacOS somente para 64-bit. O Linux, que é a versão que eu estou utilizando aqui, de sistema operacional, no caso Ubuntu, eu vou baixar de 64-bit. Se você não sabe, você pode clicar aqui do lado, sobre este computador ou no seu Windows, você vai dar uma olhada. E se você tem 3 GB de memória para cima aí, ele provavelmente tem 64-bit. Então estou usando aqui o Ubuntu, ele é tipo de sistema 64-bit. Beleza? O que acontece? Eu já baixei esse arquivo. Você vai baixar o arquivo para o seu sistema operacional, para o Windows, para Linux ou para o MacOS. Depois que você baixou, você vai ter um arquivo aí na sua pasta do Aloyses. E eu criei aqui uma pastinha só para organizar. E ele tem um instalador. E o que acontece? Esse arquivo que a gente baixou do XAMPP, ele vai instalar diversos arquivos que requerem privilégios. Pois onde vai ser instalado, tem que ter esses privilégios de administrativo. Privilégios administrativos, digamos assim. Então você que tem o seu usuário, tem a sua senha, vamos precisar dela. O que acontece? Se você quiser, aqui no site, ver aqui o que está incluso, por exemplo. Eu baixei essa versão mais recente. Ele mostra tudo o que ele inclui. Olha só a quantidade de arquivos que você pode trabalhar. Claro que a gente vai utilizar os principais, por exemplo, se for no curso aqui de Joomla, por exemplo. E como que você acessa uma pasta no Linux, no caso se você estiver usando o Linux, que tenha o privilégio para abrir esse arquivo. Se for no Windows, ele vai ter que ter esse privilégio do Windows e do MacOS, assim por diante. No caso do Linux, você precisa abrir o terminal. Você pode apertar o botão inicial e escrever terminal ou ctrl-alt-t. E abrindo o terminal, você vai, nosso meu de terminal, né? Você vai colocar um comandozinho bem simples, sudo nautilus. E esse sudo é o que vai permitir você abrir esse gerenciador de arquivo que mostra essa parte de navegação que você acessa os arquivos. Se chama nautilus. Então, você colocando sudo nautilus, colocando a senha do seu usuário, que quando você digita aqui, no caso desse sudo aqui, ele não mostra na frente o que você digitou. Isso é questão de segurança. Ele mostra escondido. Mas o que você digitar, ele reconhece. Você apertou enter, ele vai abrir o gerenciador de arquivos, o nautilus, que você vai poder ver os seus arquivos. Ele mostra pra você essa parte gráfica, que você acessa cada pasta. Eu apertei enter, olha só. Ele abriu pra mim a minha pasta pessoal. Aí eu vou na pasta downloads e acesso o meu arquivo. Certo? No caso, ele já está aqui como privilégios administrativos. Esse arquivo, você vai clicar no botão direito, propriedades, permissões e vai colocar aqui, ó, permitir execução do arquivo como programa. Pronto. Feito essas duas coisas, você vai clicar duas vezes, ou botão direito, executar. E ele vai abrir a interface de instalação, que é bem simples, ó. Ele está carregando e agora está funcionando perfeitamente. Se você não fizesse isso, você não ia conseguir instalar. Você pode clicar em avançar. Você pode marcar as opções pelo jeito aqui, ó. Essa daqui é obrigatório. Se você quiser instalar arquivos de desenvolvimento, também você pode. É bom instalar sempre a versão mais completa, né. Caso você precise, já está instalado. Olha só, ele vai instalar na pasta aqui, ó. Tá vendo? OPT, onde vai ficar os seus arquivos, ó. Se você entrar aqui, ó, computador, vai ter uma pasta aqui que se chama OPT, ó. A M S V. Eu posso até escrever aqui, ó. O P. Tá aqui, ó. OPT. Então, aqui dentro, ele vai criar os seus arquivos. Beleza? Se você quiser utilizar esse instalador aqui, ó. Que ele facilita a instalação de certas aplicações, você pode marcar. Eu vou desmarcar essa opção. Não será necessário. Ó. Você pode instalar o chame para o seu computador. Beleza? Então, ele está instalando. Então, ele está aí, ó. É. Descompactando os arquivos, né. E ele está instalando aí, ó. Todos os arquivos necessários para que você consiga. Se eu acessar aqui a minha pasta, eu posso até ver aqui se já está sendo criado. Olha aqui, ó. Ele já começou a criar a pasta LAMP, como que ele chama, né. Então, aqui dentro vai estar os arquivos. Então, ele já está começando a ser descompactado, ó. E observe que a instalação aí é bem rápida. Vai dar tempo só de eu falar algumas coisinhas para vocês. E caso você esteja utilizando aí o Windows, você baixa aqui. É bem tranquilo. Ou MacOS. Então, eu estou enrolando um pouquinho aqui, ó. Para terminar a instalação. Não vou precisar nem passar a videoaula e fazer corte, porque é bem rápido a instalação. Ele terminou a instalação, ó. Beleza. Nessa opção, você pode marcar como sim. Então, a gente vai abrir a interface aí do XAMP. Você pode colocar finalizar. Ele deu, pode acontecer esse errozinho aqui, ó. De um navegador. É, o usuário é normal. Aparece que está como um host. Precisa especificar um insert data. É, ok. Basicamente, o que aconteceu? Quando você termina de instalar e marca essa opção. Ó, também deu um errozinho aqui, ó. No Firefox. Está falando que você precisa restartar. Então, você pode, ó, sair aí do Firefox, e abrir de novo. E o que acontece? Quando você instala o XAMP, você primeiro precisa saber onde ficam os arquivos. Se você for nessa abazinha, é, administrar os seus servidores. Você vê aí, ó, que o seu Apache Web Server está funcionando. Se você quiser restartar ele, configurar, ou parar dele funcionar, você pode marcar essas opções. Nessas passos que a gente já gravou. Computador, OPT, LAMP, fica todos os arquivos aqui dentro. Beleza? Esse arquivozinho, ele é o que executa essa nossa interface gráfica do XAMP. Pois o servidor Apache, todos esses servidores aqui, eles podem estar em execução, ou seja, colocando em stop, né, parando ou executando, através de um comando que vamos aprender. E é bem simples, tá? Primeiro, aqui tem uma pasta que começa com H, que a gente vai achar ela, deixa eu achar ela aqui, escrevendo aí, ó. Ht Docs. Aqui dentro, é onde que você vai instalar e enviar, seja o que for, um CMS, ou a sua página index.html, as suas imagens, o seu site, ele deve ficar aqui dentro. Beleza? Uma coisa que eu quero deixar claro é, que quando você for administrar todas essas passos, executar esse arquivo, você deve ter os privilégios administrativos para acessar esses arquivos. Olha só, eu vou fechar só para testar. Eu vou vir aqui, ó, beleza. Ó, é, para todos, parei, ó, parou de funcionar, fechei, ó. Quer sair dessa aplicação? Beleza. Vou fechar aqui tudo. Aí, acontece, vou começar aqui do zero. Vou abrir o meu servidor web, vou colocar isso para funcionar. Como que você faz? Primeiro, você vai aprender a utilizar o seu terminal, ó, terminal, ctrl t, com aquele único comando que a gente aprendeu. Sudo, ó, nautius. Beleza? Colocou a senha do seu usuário, você vai entrar com privilégios administrativos. Se você errar a senha, ó, você digita a senha de novo, beleza. Beleza? Acessei. Você vai acessar a pasta computador, opt, lamp. Beleza. Agora, por exemplo, se você quiser executar a parte visual gráfica dele, ó, você clica duas vezes nesse arquivo, ó, manager, né? Ó, linux.x64, que é a versão, ram. Ele executa essa, é, interface. E aqui, ó, administrar servidores, ó, se eu quiser executar aí o Apache, eu posso colocar aqui, ó, começar todos. Ele está iniciando, ó, eu espero um pouquinho e ele vai começar, ó, tá iniciando. Iniciando ainda. Se eu quiser parar, aqui tem a opção, e aqui dentro ficam nossos arquivos. Se eu acessar essa pasta sem as permissões necessárias, olha só, dentro de poucos segundos aí que eu expliquei, ó, ele já está funcionando todos os servidores, de uma vez, ó. Você entra aqui no seu navegador, você só vai escrever aí, ó, local host, ó. Você acessou o seu local host. A primeira vez que você entra, ele pergunta qual idioma você quer usar aqui, ó. Podemos botar português do Brasil. Isso aqui, esta pasta, aqui que é, é, esse diretório que ele acessa, esses arquivos estão no seu computador. Porque você é o servidor. Onde estão esses arquivos? Essa imagem, esse texto, tudo que tem aqui nele. Esses arquivos estão dentro da sua pasta, htdocs. Beleza? Se você tirar daqui, ó, eu vou criar uma nova pasta. Eu vou tirar, ó, é, backup, é, exemplo, inicial. Lembrando de não usar espaço, né. E vou colocar aqui, ó, tudo aqui dentro. Ó, beleza. E aqui, ó, eu vou deixar só uma paginazinha, ó. Eu posso, deixa eu abrir o meu... Deixa eu ver o que que eu faço. Eu vou abrir essa index, ó, vou pegar esse arquivos aqui como exemplo, colocar aqui dentro, ó, vou chamar ela de index.html, ó. Vou abrir ele. O que eu vou fazer? Eu vou abrir ele com um editor de texto simples, ó. Eu vou deletar tudo que tem dentro. Pô, tá aí, ó, texto de exemplo. E vou salvar, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou aí, ó, atualizar esse endereço, ó. Ele não vai encontrar. Por quê? Porque esse endereço aqui, ó, que ele acessava esse index.php, eu tirei ele daqui. Ele está em outra pasta. E o que que acontece? Agora não temos nenhum desses arquivos, só tem esse arquivozinho. Então, se eu entrar aqui, ó, só o local host, ó, vou apagar e quero entrar no meu local host, ó, apaguei aqui, ó, e entrou na minha página, olha só que legal. Então, essa é a sua primeira página aqui dentro, index.html, é onde você começa a criar o seu site. E esse daqui, ó, é só um site de exemplo. Então, entendemos aí, a como acessar nossos arquivos, ó. Esse exemplo inicial, é até legal você olhar. Eu vou até deletar esse arquivozinho, ó, e vou colocar ele de volta. Ctrl X e coloco aqui dentro. Agora eu acesso ele de novo. Por que serve, o que que serve pra você entrar esses arquivos? Ele tem aí, faz um teste das funcionalidades. Então, ele tem uns exemplos aí, ó, phpinfo, pra você ver as informações do seu php, diversão, ferramentas. E tem um link aí para o phpMyAdmin, que é muito importante a gente acessar. É, e várias opções de teste. Você não precisa de nada disso. Por isso, você vai tirar ele, ó, esse exemplo. Isso aqui é só pra testar mesmo. Você deixa aqui dentro. Se você quiser uma hora faltar, tá aqui, ó. Só pra ficar aqui mesmo. Mas você pode até deletar ele, se quiser. Aí você vai entrar num local rocha. Ele vai fazer o escaneamento de diretório. E vai te mostrar aqui dentro. Por que? Porque toda pasta que não tem uma página index.html, ele mostra tudo o que tem dentro. Por isso que, por questões de segurança, Toda pasta deve ter pelo menos uma página index.html, ok? Então, já deixa a dica aí de segurança. Nunca deixe uma pasta. Você já cria aqui, ó, nova pasta. Essa pasta, images. Beleza. Você cria uma pasta de images pra você colocar suas imagens. O que você vai fazer? Você vai ter suas imagens aqui. Mas você vai ter uma página em branco index.html. Isso é questões de segurança. Beleza. Então, aqui é sua pasta LAMP. Entrando aqui com privilégio administrativo, Você tem mais opções. Inclusive, abrir essa interface. Vou te mostrar agora uma segunda opção. É, eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar a minha pasta. Vou fechar aqui também. Ó, fechar o terminal. Beleza. Tirei tudo. Você aprendeu a acessar o seu XAMPP pela parte gráfica. Agora, você vai aprender a colocar pra funcionar os seus servidores de Apache, de PHP, tudo certinho. É, por via terminal. Como que você faz isso? Você vai abrir o terminal, como já aprendemos, ó. Ctrl Alt T. E tem um comandozinho. Aqui pra cima a gente vê os comandos que a gente utilizou. Então, qual é o comando? Esse comando que tá aqui, ó. Gravado. Que eu já usei ele. Pra testar se tá tudo ok. Ele faz o que? O sudo é privilégio administrativo. Aqui, ó. Barra opt barra lamp. E esse arquivozinho lamp. Que está aqui mostrando. Ele existe aonde? Você entra na sua pasta. Computador. Opt. Lamp. E aqui dentro, tem esse arquivozinho aqui, ó. Chamado lamp. A gente vai executar ele via terminal. Por isso, esse comandozinho que a gente utiliza. Se ele estiver funcionando, a gente coloca stop. Stop, né. E se você quiser começar ele, ó. Start, né. Ó. Lamp. Start. Aperta o Enter. Você tem que digitar a senha do seu usuário, é claro. Por causa do sudo. E ele está executando os seus servidores, ó. Só que o que ele tá falando, ó. Que já tá em execução. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar stop. Eu vou parar eles, ó. Então, ele parou, ó. Parou tudo que tá funcionando. O Apache, o MySQL, o MySQL, o ProFT, PD. Parou de funcionar. Ok, ok, ok. Aqui ele diz, ó. Que está em execução. Porque já tava execução. Que a gente abriu via gráfica. Que a gente abre aquele aplicativozinho. Beleza. Então, esse daqui, ó. É apenas pra acessar. Lá dentro. E stop. Ou start, ó. Eu vou limpar aqui minha tela. Pra ficar mais bonitinho. Vou colocar aqui, ó. Clear. Vou colocar aí, ó. O comando de novo. Ó. Start. Beleza. Sudo. OPT é a pasta. Lamp. Tem um arquivozinho chamado Lamp. Start, ó. Ele está inicializando, ó. Os meus servidores, ó. Está tudo funcionando. E vai estar funcionando. O mesmo comando. Stop. Ele. Ó. Fechou. Não está funcionando mais, ó. Start. Está funcionando. Percebe que é bem simples. E tem ainda o comando aí, ó. Restart. Ó. Ele reinicia. Se você quiser apenas reiniciar, ó. Ele está reiniciando, né. Como que ele desliga e liga, né. Igual o computador. Ele vai, desliga rápido e já iniciei. Então, reinicia. É restart. Então, através desses comandos, você consegue aí facilmente colocar seu servidor para funcionar. Bem fácil, né. Toda vez que você entrar, você vai fazer o que? Você vai abrir o terminal, ó. Control Alt T. Vai colocar o comandozinho aí que você pode anotar. Ó. E coloca aí, start. Beleza. Ele vai estar funcionando. A partir que estiver funcionando, você pode utilizar aí o Apache, MySQL e tudo e todos os servidores web. E botar seu site para funcionar. Instalar Joomla, WordPress, Magento. Seja qual for o CMS que você for usar, a aplicação. Não importa. Se você colocar stop, ele não vai estar mais funcionando. Então, quando você acessar o seu local host, olha só. Acesse meu local host. Ele não é possível conectar porque o servidor está offline. Então, isso que acontece. Servidor offline, ele não consegue acessar. E aí E aí